O protesto nacional dos enfermeiros afeta hoje os hospitais da Universidade de Coimbra. Cumpriram mais uma greve parcial, concentrando-se também à porta do hospital em protesto. Os enfermeiros exigem o reconhecimento de todo o tempo de serviço, o que levaria a uma progressão na carreira e consequente subida do salário. O dia de greve nos hospitais da Universidade de Coimbra e a concentração que decorreu ao fim da manhã teve como objetivo chamar a atenção para as razões do descontentamento dos enfermeiros. O reconhecimento tem que vir acompanhado da dignificação profissional e só há dignificação profissional se as pessoas forem justamente renumeradas. A não harmonização na correta atribuição de pontos faz com que, por exemplo, esta minha colega tenha 25 anos de trabalho, eu tenho 18 e neste momento eu ganho mais que ela. Esta legislação já é de dezembro, a verdade é que nada se muda, isto é, continuamos com o mesmo vencimento, a verdade é que não há evolução sob o ponto de vista da contagem de números, este hospital em particular ainda não notificou ninguém sobre estes dados e, portanto, consequentemente não há qualquer atualização face àquilo que é a legislação atual. Com este protesto, convocado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, querem denunciar a forma como os hospitais de Coimbra estão a aplicar o diploma que prevê a atribuição de pontos para efeitos de valorização e progressão salarial. Estamos a falar desde retroativos de janeiro de 2018, que a instituição só está a pagar a janeiro de 2022. São problemas de atribuição de pontos a quem tem vínculo precário. É o início de funções, se for no segundo semestre, não estão a contabilizar este ano civil em causa. São enfermeiros que tomaram posse de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor num determinado ano e não lhe contam pontos para trás desta promoção. Em resposta, o Ministro garante que há boa fé e que o acordado com os sindicatos está a ser cumprido. Nós estimamos que essas mudanças legais que foram acordadas com a maioria dos sindicatos terão impacto em cerca de 20 mil enfermeiros, que verão a sua posição remuneratória aumentada num ou dois escalões, isto é, cerca de 200 euros por mês ou de 400 euros por mês, e que pagámos, como eu já disse, no caso de mais de 16 mil profissionais, pagámos os retroativos a janeiro de 2022. Agora, esse é um processo que está em curso, porque ao fim da carreira ter estado parada durante quase 20 anos, não havia nenhuma mexida desde 2004, a aplicação em cada casa concreto gera, em alguns casos, dúvidas. Os enfermeiros pedem ainda assim mais clareza, porque entendem que existem interpretações diversas do mesmo diploma que estão a criar ainda mais assimetrias.